O que que tu quer, Vivete? Tô afim de fazer um acordo. Acordo pra quê? É o seguinte, eu não posso ficar sendo descontado, sabe? A grana faz muita falta lá em casa. Então eu pensei se eu pudesse ficar até mais tarde na academia pra descontar o tempo que eu fico fora de manhã. O que que você vai ficar fazendo na academia se ela vai tá fechada à noite? Não pensei nisso. Pois é. Ô, garoto! Pensando melhor a tua ideia não é de toda ruim, não. Vem cá, senta aí. Eu acho que eu tenho uns serviços pra você. Só que você vai fazer serviços pra mim, não pra academia. E na hora que eu mandar, tá certo? Como assim? Eu não posso largar a cantina, senão a espiga vai me impregnar. O chefe aqui sou eu. Eu sou o grande impregnador disso tudo. Como é que é? Vai querer ou não vai o seu emprego de office boy? Eu não vou mais ser descontada? Claro que não. Inclusive você pode até tirar um dinheirinho extra aí, pra ajudar nas despesas de casa. Então eu toco. Faço qualquer coisa pra não perder esse dinheirinho. Valeu. Cadê a Lária? Oi! Ô, meu olorum, quer me matar do coração, menino? O que você pensa que tá fazendo com o meu lençol, hein? Ué, tô botando pra lavar. Ou eu esqueci que hoje é dia de lavanderia. Que lavanderia? Quem botar pra lavar? Sai daqui, sai. Que lavar? Isso aqui só vai botar pra lavar por cima do meu cadáver. Meu pai. Ai, você tá doente, menino? Não, não tô, mas vou ficar se você levar os meus lençóis, tá? E eu posso saber pelo menos quando é que eu vou poder botar roupa de cama pra lavar? Nunca. Nunca, e sabe por quê? Porque esses lençóis aqui viraram ícones, tá bom, Candelara? Ícones! Isso aqui é meu também, tá? Você vai ficar comigo. Viraram o quê? Deixa pra lá. I'm all alone With nothing to do I've got everything You could think of But all I want Is someone to love Is someone to love Pois é, eu tava aqui arrumando a cama, sabe? Desculpa, viu? Eu já tô até abusando, mas é que eu tô precisando de fita crepe. Você tem pra emprestar? Fita crepe? Fita crepe eu tenho. Eu tenho. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Toma, tem duas. É só isso que você precisa? Tem certeza? Poxa, Eric. Você é tão legal comigo, às vezes eu nem sei como agradecer, viu? Ah, é isso. Eu faço qualquer coisa pra você, sabe? Eu faço com o maior prazer, sempre. Obrigada, viu? Obrigada de novo. Caio, hoje eu fui de um apartamento lá onde o vento faz aquilo, cara. E aí? E aí, compadre, onde era horrível, deprimente. E pra finalizar, a gloriosa Fusqueta de Jaconé me pifa no meio do caminho. Tive que chamar alguém de pagar a maior grana, eu tô completamente duro. Tá frio, rapaz. Vamos levar o Fuscão na oficina do meu pai. Lá você só paga as peças. Jura, cara? Pô, você vai queimar o maior galhão, cara. Eu tô completamente duro. O reboque que eu contratei custou uma grana, né, cara? E pagamento só no final do mês, né? Eu só espero que não me pinte nenhuma despesa extra, porque eu tô completamente ferrada. Hugo, tua mãe e tua irmã acabaram de chegar. Sério? Claro! Elas já eram direto da rodoviária. E, ó, estão te esperando pra pagar o táxi. Pagar um táxi da rodoviária até aqui? Isso mesmo. Aí, Israel, Argentina é outra coisa, né? Meu filhão! Meu filhão querido! Que saudade! Meu lindo! Meu filho, tá linda, meu filho, tá linda! Oi, Israel, você tá linda, meu filho, deixa eu do bom.